Solidão Solidão Meu amor está voltando Daqui a pouco está chegando Me abraçando todo o meu Meu, meu A solidão é nada Você vem na hora errada É que eu não te quero aqui Que solidão Que nada Eu preciso é ser amada Eu preciso é ser feliz Solidão Solidão Ele disse que me ama Se amarrou em mim na cama Me levou até o céu 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 Todo mundo comigo é só, gente A solidão é nada Você vem na hora errada É que eu não te quero aqui Que solidão Que nada Eu preciso é ser amada Eu preciso é ser feliz A solidão é nada Você vem na hora errada É que eu não te quero é que eu não te quero aqui Que solidão De nada De nada eu preciso é ser amada Se sou feliz Eu preciso é ser feliz Eu preciso é ser feliz 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 Bem, vamos falar da tarde, quem vai falar? Não, não vou, ninguém vai falar no ar, sabe por quê? Porque no ar todo mundo já... Fial de Natal, meio-dia. Já que você viu o Gilberto, viu o Netinho? Não, pera aí, agora tá vendo, não, tá certo. Amanhã, Gilberto, é, amanhã tem domingo show, Gilberto, domingo da gente, Netinho. Quer dizer, o Gilberto começa das 12h até 13h45, aí entra o Netinho, o Netinho diz que de vez em quando entra 14h. Boa, até ele reclama que você... Bom, tchau, tchau, tchau.